Saudações, bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo ao programa Soltar a Língua desta semana. Como sempre, trazemos assuntos de interesse social e hoje vamos fazer o balanço de 2021 acerca do comportamento e atuação da pandemia Covid em Moçambique. Agora, se Moçambique tivesse, ou se Mapuro tivesse 10 mozales indústrias, então nós também estaríamos a concorrer nessa mesma faceta. Bom, não posso dizer que estaríamos a concorrer nessa mesma faceta, porque existem vários motivos que estão por detrás dessa diferença da propagação de vírus na África do Sul e Maputo, Moçambique. Mas, obviamente, se nós tivermos 10 mozales, isso ia afetar, obviamente, o nosso ecossistema. E teríamos também uma fragilidade. Não posso afirmar categoricamente que nós também estaríamos a concorrer ou estar na mesma situação com a África do Sul. Sim, mas teríamos, obviamente, o sistema, o ecossistema destruído e isso ia nos colocar numa situação também de fragilidade. Mas há um porém. Madagascar disse que tinha um remédio no qual combatia essa doença e foi renegado e disse que ia sair da organização OMS. Acha que nós também podíamos sair ou não? Bom, é um bocadinho complicado. Essa questão é um bocadinho complicada. Moçambique é um país dependente. Nós não temos capacidade de, sozinhos, continuarmos a andar. Precisamos de estar filiados a essas organizações, Banco Mundial, FMI, Organização Mundial da Saúde, para poder ter forças, de ter recursos suficientes para poder caminhar. Madagascar conseguiu o dom, diz que conseguiu o remédio. Eu não sei, por ser o mundo de África, eu não sei se é devido a... Por ser africano. Por ser africano ou por ter usado ervas, etc, etc. Não sei, mas a OMS não concordou, não é? Não aceitou, não é? Obviamente, ou se ele continuar na Organização Mundial da Saúde, Moçambique é um país autônomo, pode muito bem também... Afiliação de Madagascar. Afiliação de Madagascar. Sim. Ou levar de Madagascar. O remédio, vender nas farmácias só a ser curado. Mas o mais vantajoso aí seria a injeção ou tomar um remédio? É um bocadinho difícil. Talvez o médico pode responder melhor a essa questão. Ok. Para não correr equívocos. É difícil mesmo. Eu não conheço, não sei até que ponto o medicamento de Madagascar é eficaz para curar a Covid-19. Bom, no mundo todo está se falando de vacina. E quem nos garante que a vacina é eficaz para que possa curar? Bom, a vantagem é que o mundo todo está falando de vacina. Ok. E tem como garantia a própria vacina. Ok. Então, me colocando numa situação de escolha, obviamente que a primeira coisa que eu ia escolher é a vacina. Ok. Não é? Alguém tem malária, recorda ao medicamento convencional que vende nas farmácias, não é? Que vende de onde? Da China, vende da Índia. Mas isso tomando conta nas zonas urbanas. Tomando nas zonas urbanas. Sim, sim. Nas zonas urbanas, no campo, usa-se mais ervas, usa-se mais raízes para curar, não é? Isso funciona, sim. Aqui no sul, por exemplo, há aquele problema da lua, das crianças. Podes ir para qualquer tipo de hospital, mas se não dás medicamento da lua, que são aquelas ervas, a criança não fica curada. Ok. Só para dizer que a medicina tradicional e a medicina moderna cruzam-se. É por essa razão que até o próprio ministério, hoje em dia, tem um departamento, não é? Da medicina tradicional. Sim, sim, sim. A medicina tradicional reconhece que existe e tem a sua importância dentro do país. Do país. Mas considerações finais? Bom, como considerações finais, eu quero, mais uma vez, apelar ao povo moçabicano a enveredar pelo uso das medidas de prevenção contra a Covid-19, usar as máscaras, higienizar as mãos, ficar em casa, sair sempre, porque houver necessidade para sair, aos proprietários, dos trabalhadores, dos estabelecimentos comerciais, por favor, usem as máscaras, usem as viseiras, para prevenir a si e a sua família e prevenir também a nós. E quero também apelar às famílias. Dome o coração ver muita gente hoje em dia a viver em conflitos familiares, mas casais não se falam, o filho para com o pai não se falam. Este é um momento muito difícil, é um momento de incertezas. Todos os dias nós recebemos notícias, fulano morreu, fulano morreu por Covid-19. Covid-19 é uma doença que se alguém fica contaminado, em 10, 15 dias está a morrer. Não é? Se não tiver a sorte. Então, nos amemos mais, vamos estar mais próximos, vamos nos acarinhar mais, vamos nos perdoar, vamos te amar. Diga ao seu parceiro, à sua parceira, que eu te amo, tu és a melhor coisa que me aconteceu. E vamos evitar estar em sítios onde há muita aglomeração para não nos contaminar. Há uma música do Walter Ortiz que diz Fique em casa, Joe, para cuidar a mim e a todos. Isso é verdade, fique em casa, para cuidar a mim e a todos. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, acompanharam esse debate e sigam-nos nas redes sociais e deixem o vosso ponto de vista e o vosso apoio. Até o próximo vídeo.